Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo pessoal eu gostaria de lhes mostrar como fazer a configuração para deixar a saída de carga do seu controlador de carga EPV Tracer automático, ok? Vamos lá? Bem pessoal vamos dar início ao vídeo e já de antemão se vocês gostarem desse vídeo dá um curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se caso vocês quiserem acompanhar o canal basta ativar o sininho de notificações que fica ao lado do botão de se inscrever, ok pessoal? E nesse vídeo quero lhes mostrar como se faz a configuração desse controlador de carga EPV Tracer, esse controlador de carga pessoal ele não é tão simples como um PWM Solar 30, a programação do Solar 30 ele é muito mais simples, eu vou deixar aqui um vídeo na descrição para você que ainda não sabe fazer, vou deixar um vídeo aqui na descrição e também na tela final para que você possa saber configurar para deixar ele automático, e nesse vídeo aqui eu vou lhes mostrar como se faz essa configuração no EPV Tracer, ok? Vamos dar uma olhadinha? Bem pessoal vamos dar início ao vídeo a configuração de como ligar o seu controlador de carga EPV Tracer automaticamente pelo seu load, a saída de carga load, ok? Vamos para a configuração? Então pessoal, aqui veja bem, vocês terão que colocar nessa posição aqui, você vai apertar esse primeiro botão dele aqui, aí ele vai aparecer essa primeira aqui, então você vai descendo até o número 4, control para e dá um ok quando passar para essa parte, ele vai aparecer aqui, bateria tape, e vai ter vários tipos de bateria aqui, você vai dar um ok vai dar dois ok, aí vai aparecer user, a palavra, essa palavra user ela significa usuário, então essa palavra ela vai permitir que você faça a sua própria configuração se você colocar em uma outra forma de bateria, ou seja, selada, gel ou qualquer outra que tiver na programação dele, ele não vai funcionar essa saída de carga automaticamente na tensão máxima e tensão mínima, então você vai ter que ser obrigatório colocar a posição da bateria no user, então botando nessa posição user, posteriormente você vai fazer aqui agora, você vai colocar quantos amperes você vai colocar no seu sistema, ou seja, se seu sistema tem três baterias aí de 200 amperes, você coloca 600 amperes mas isso não é obrigatório, mas isso não é obrigatório, mas isso não é obrigatório, o da bateria sim, é obrigatório, senão ele não funciona ok, então depois que você programar isso, você eu não mostrei aqui, eu tenho esse user, tem outras aqui também tem fluid, tem gel, selada, user, você vai deixar em user vai descer aqui, vai descer aqui para você programar aqui a quantidade que você quiser em amperes, que é do seu sistema e dá um ok, ele vai pedir para salvar ok de novo depois que salvar, você vai apertando aqui até aparecer loading deixa eu ver aqui aqui low volt disk esse low volt disk, ele é o que vai desligar o sistema, então você vai programar a tensão mínima que vai desligar a saída loading então você programando aqui, você vai apertar ok e você vai colocar aqui a tensão que você quiser botar aqui para desligar o sistema então depois que você fizer aqui, ou mais ou menos, eu programei aqui o meu para 12,1 volt você vai dar ok e vai salvar depois que salvar, aí você vai procurar agora aqui embaixo, low volt rect low volt rect, esse low volt rect ele vai acionar a saída de carga então a programação que você colocar aí e quando chegar naquela tensão ele vai ativar a saída load do controlador de carga tracer então aqui você aperta o enter e vai passando até chegar aqui embaixo então você vai programar aqui 13,5 você vai colocando aqui eu programei ok aqui o meu para 13 volt então depois que você fizer isso aqui você vai salvar e pronto depois que você terminar tudo você vem aqui em ESC coloca lá para monitorar e ele já vai aparecer a bateria aqui com X ou seja, ele já está programado para funcionar automaticamente então toda a hora que ele chegar naquela tensão máxima que você programou ele vai acionar a saída de carga load e quando ele chegar naquela tensão mínima que você programou ele também vai desligar a saída load lembrando pessoal que para que você possa fazer essa configuração você vai ter que ter esse dispositivo aqui o MT50 para poder fazer essa configuração que se você não tiver ele ele faz por aqui mas não essa função ele tem a função de ligar e desligar manualmente e também a função para você fazer para acionar e desligar no nascer e no pôr do sol que em uma outra oportunidade eu farei um vídeo explicando melhor isso aí ok pessoal então se realmente vocês gostaram dessa dica até o próximo vídeo